Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o seu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o seu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o seu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o seu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o seu sonho sai do papel Você passou por você Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou O seu sonho sai do papel 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 O seu sonho sai do papel